Onde, aqui na 134ª Romaria de Caravaggio? Nós estamos vindo de Porto Alegre. E estão caminhando desde a Santa ou estão caminhando mais de longe? Desde a Santa. São 6 quilômetros até lá. Vocês têm algum pedido especial para Nossa Senhora? Ah, tem vários, né? Alguns é... Que no ano passado eu tive um câncer e vim antes de fazer a cirurgia e fiz uma promessa que todos os anos viria fazer essa caminhada. Então, já é mais de 10 anos que a gente... Todos os dias 26, né? Estamos aqui. E fora do dia 26, que é o dia da Nossa Senhora de Caravaggio, nós viemos... Eu venho quase todos os meses porque sou devoto e tudo que eu tenho pedido, eu tenho conseguido. Tá certo. Então, muito obrigada e que tenham uma boa caminhada até lá. Obrigado.